Eu não posso deixar que o tempo te leve Jamais para longe de mim Pois o nosso romance e minha vida é tão lindo És que manda e desmanda nesse coração Que só bate em razão de te amar Daria o mundo a você se preciso Você tem o aroma das rosas Me envolve em teu cheiro e assim faz de nada A imensa vontade de estar ao seu lado Nenhum mar tem um brilho encantante Como um dos teus olhos minha pedra rara Eu não vou negar se você meu mundo para Mil voltas e voltas que tem Querendo de uma vez encontrar Alguém que levasse a sério a amar Mil voltas e voltas que tem Querendo de uma vez encontrar Alguém igual a você, beleza rara Hoje sou feliz e canto Só por causa de você Hoje sou feliz, feliz e canto Só porque amo, amor, você feliz e canto Hoje sou feliz e canto Só por causa de você Hoje sou feliz, feliz e canto Só porque amo, amor, você Eu não posso deixar que o tempo te leve Jamais para longe de mim Pois o nosso romance e minha vida é tão lindo És quem manda e desmanda nesse coração Que só bate em razão de te amar Daria o mundo a você se preciso Você tem o aroma das rosas Que envolve teu cheiro e assim paginar A imensa vontade de estar ao seu lado Tem o mar, tem o brilho encantante Como dos teus olhos minha pedra é rara Eu não vou negar se você meu mundo para Mil voltas e voltas que tem Querendo de uma vez encontrar Alguém igual a você, beleza rara Hoje sou feliz e canto Só porque amo, amor, você feliz e canto Hoje sou feliz e canto Só por causa de você Hoje sou feliz, feliz e canto Hoje sou feliz, feliz e canto Só porque amo, amor, você feliz e canto Somos aqui, você é o cuidado de você, hoje estou feliz.